Cê tá doido, velho? Não, não. Bora carregar o carro. Ai, ai, ai. Cão caramba. Ó. Como é que pode mudar o ronco, né? Só na... Só no ponto da sampona tá quebrada aqui embaixo, né? Tudo é louco. A sampona tava quebrada aqui, daí o ronco não saia lá na ponteira, saia aqui embaixo. E aí quando saia aqui embaixo, fica o ronco feio, que olha, o ronco assoprado, né? Então, fica aquele ronco estralado dele. Aí arrumou pra mim o ronco. A sampona ali. Ó, tá velho. Aiu! Arrumou aquilo ali, arrumou a suspensão, arrumou algo que tava vazando. Arrumaram a reduzida. Deixa eu ver. Arrumaram o para-choque, arrumaram para-lama. Arrumaram tudo, puxaram tudo zerinho. Ah, tudo é bom. Arrumaram tudo, né? Arrumaram tudo, né? Authentador. Arrumaram tudo, né? Arrumaram tudo. Eu vou carregar a arena, me lembro certinho se é Recife, mesmo no Macioca, lá pra cima, a carga. Aí tem o compramento lá que tem que colocar aí em cima, aí de noite tem que ir lá no Março pra colocar, pra cima o compramento. Vamos pegar a placa aqui, ó. Fidado, ordo, bagulho é louco. É mais louco ainda. Cê tá doido? Esse ronco não tem, não tem, palco. Olha, tu é doido. Tu é doido, meu, Rafa. O carro é louco demais, moço. Agora eu vou sair do vídeo pra ver a localização da empresa. É uma dessas aqui na beirada, aqui, ó. Só não sei qual é exatamente. Tchau, brigado. É, gurizada, tem mãe, ó, esperando pra carregar. Tão carregando um quarto eixo lá dentro, lá. Aí terminou a guarda. Acho que eu carrego até meio dia. Meu E27 bag só, um pouquinho. Aí dá saúde. Tem que meter um polimento na galina, lá no barracão. Pôr nem polido. Troço de cobreia, não sei o que foi, caramba. Aí. Esse é o contrário aqui. Cobrei, ó. Tem que focar, né? Ó. Cê tá doido, filho. O bagulho ficou diferenciado. Mandei mensagem pro cara lá pra ver se dava pra lavar, mas ele não me respondeu. Ó, desengatado. Eu vi que não tava aceso o... Que não... Não tava acesa as luzes, cara. Que loucura isso aqui. Que loucura isso aqui. Sorte que não arrebentou, né? Se pega no cardão isso aqui. Cê tá doido, não era Deus pra mim, amiga. Tem que lavar ele porque tá todo sujo. Tá cheio de porvarado do escape, né? E aí, agora, como o Caio arrumou ali, ficou fixo. Foi trocado as buchas de gerente também. Aqui tava tudo estourado, né? Tô tudo as buchinhas novas. Agora só alinhou o carro, já era. Mas o aumento de ar aqui, será que é no cuico? Ai, eu não vou entrar lá embaixo, mano. Ai, eu não vou ter que sair, mano. Ai, que bosta. E aí, isso aí, né? Chama o que eu subri. Aí, onde eu vou viajando pra carregar também. E isso aqui deve dar trabalho carregar, né? Tem que baixar todas as tampas das duas carretas. Cê tá doido. Dá trabalho. Cê tá doido, rapaziada. Ficar uma marmitinha, né? Agora eu vou passar quando aqui, né? Ficar uma marmitinha pra os guri se alimentar. Desse saco vazio, vamos parar em pé. Cê tá doido. Meu, que loucura. Deu salvinho aí, né? Vamos começar a amarrar a carga. Cê tá doido. Eu odeio amarrar bag. Não fica certo a lona, fica tudo enrugada. Ainda mais quando dá remonte, assim, ó. Fazer o quê, né? Seguir os rondantes, só pra segurar a lona. E agora o cara vai passar reto aqui, onde é no meio da corda aqui, a lona começa a enrugar tudo. Ai, ai, ai. A frentezinha topada. Cê tá doido, rapaziada. Cê tá doido, rapaziada. Tô mudando, né? Pra almoçar agora, vem de boa aqui. Eu quero ver se lava esse caminhão lá no Alpino, ó. Lá no Espiala. Ai, eu ia lavar aqui em Curitiba, mas... Tem uma amarrar aí, lavar, ó. Olha, Deus doido. Aí tem que ir lá no março ainda pra botar um complemento em cima. Cê tá doido. Lá em casa, pegar roupa. Rapaziada, pra ter pegado roupa ontem, ó. Tudo minhas coisas. Ontem daí eu botava, daí daqui já ia lá pro março. Aí carregava o complemento em cima e de lá vazava já. É o que eu vou fazer, né? Mas agora eu vou ter que voltar em casa. Pegar roupa. Cê tá doido. Saladinha, duvido que esteja temperada. Nunca. Nunca teve, né? Cê tá doido. Vamos dar, ó. Olha essa frente, moço do céu. O que que é isso? Que desacato é esse? Ai. Vamos lá pra fazer um are. A factura. Fica Vamos lá. Vamos lá. A Coloquei o escantaneiro lá em cima, o carro tá amarrado, pegar a nota idália agora. Ficar no mar, se daí botar um compramento em cima lá, na frente, pra não usar o chá. Tá lá na Alpina pra ver se dá um grão, né? Lá lá na lavação da Alpina. E tudo certo. Mara que não entorte aquele look aqui, olha, eu não tenho experiência muito boa com bag. Mas, vamos dar, aquele primeiro lá já tá sortinho pra fora, olha lá. Só se ficou tudo certinho. Agora aquele primeirinho, né? É, gurizada, cê tá doido. Carro na avenida. Olha lá no mar, se agora, pra colocar o compramento em cima. O compramento tá em cima de 113, daí o carro vai lá e nós vamos mudar. Tem caminhão por outro. Cê tá doido. Não, não me bloquearam ali na saída da empresa, olha. Esse rastreador é bem loucão, ele bloqueia do nada, sozinho. Tô, pelo menos que ela me incomoda. Tá pegadona, velho, mexe, né? Não, não, não é o FM. Não é que é emoção. Eita, doido! E outra coisa, olha. A minha reduzida aqui, o Piala arrumou e coisarado, ele falou que a elétrica tava invertida, sei lá. Não sei. Tava funcionando certinho, daí parou de funcionar, daí ele arrumou, só que não ficou funcionando certinho. Porque se eu bater o botão, ele já, tipo, transfere sozinho. Só que daí ele não transfere certo, porque daí não dá a embreagem, né? Aí ele fica em neutro. Aí eu tenho que pisar na embreagem, bater o botão e trocar de marcha. Pra poder dar certo. Antes não, antes eu bati o botão aqui, ó. E ele não transferia. Agora se eu bater, quer ver, ó. Vou fazer um teste, ó. Ó. Ele fica neutro, ó. Daí tem que pisar na embreagem. Só que é perigoso. De quebrar a caixa, alguma coisa, né? Às vezes o cara ia se esquecer. Aí o cara tem que pisar na embreagem pra depois bater o botão. E até pegar a manha, né? Porque antes não mudava, né? Antes podia bater o botão primeiro pra depois pisar na embreagem. Agora não. Ele tá doido. Só até se acostumar. Só mudaram. 27 mil quilos no lombo. Cê tá doido. E olha o chore. Partiu nordeste. E olha o chore. 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 Cê tá doido.